Olá, queridos alunos! Nesse período de pandemia, precisamos ficar em casa, mas não podemos deixar os estudos de lado. Nós do ETM sentimos muito a sua falta. Então, aperte o play, que a sua aula já vai começar. Pegue todo o seu material de estudos, concentre-se e tenha uma boa aula. Olha eu aqui novamente. Nós vamos continuar a nossa aula passada. Vocês lembram qual era o assunto? Medida de capacidade. A parte líquida. Vocês lembram que a gente tem a medida padrão, maior e a menor. A medida padrão é o quê? O litro. A menor. A partir de menor. 900, 500, 200. Maior dos 1.500, 1.000, 1.000. Então, vamos lá. Aqui, ó. Essa aqui é a medida padrão. Aqui tem, ó. Um litro. Então, a medida padrão é o litro. Quando eu tenho o maior que o litro, no caso aqui eu trouxe, ó, eu tenho dois litros. Então, aqui dentro, cabe duas garrafas dessa. Eu coloco duas dessa aqui dentro. Então, eu vou saber que aqui dentro eu coloquei dois litros, porque aqui era um litro. E a medida menor, ó, meio litro. Então, eu tenho a medida padrão, maior que um litro e menor que um litro. Aí eu falei o quê? Aqui dentro, cabe duas dessa daqui. Como aqui tem meio litro, aqui dentro, cabe duas dessa. Se eu colocar dois desse aqui, eu vou encher igualzinho pra esse aqui, porque esse aqui tá cheinho, tá? E aqui, pra encher esse, eu vou ter que botar quatro desse aqui, ó, pra fazer dois litros. Aí, vamos lá. Tem esse aqui, ó. Vamos continuar a nossa medida padrão, tá? Medida padrão. Aí eu tenho esse aqui, ó, que é um perfume de 200 ml, ou seja, 200 ml. Então, é menor do que o padrão. E agora, quantos eu vou conseguir colocar aqui pra fazer um litro, se eu tenho 200? Um litro é igual a mil. Passou de mil, é sub, é múltiplo. Aí, então, se aqui tem 200, ó, eu vou botar 200. Se eu botar mais 200, eu vou fazer 400. Se eu botar mais 200, 600. Mais 200, 800. Mais 200, mil. Consegui um litro. Então, eu tenho que botar cinco garrafinhas dessa aqui dentro pra fazer um litro. Vou do menor. Olha o menor. Então, lembrado, esse aqui tem quanto? 200. 200. Esse aqui, ó, já tem 100. Então, é bem menor do que esse aqui. Esse aqui tem mil. Esse aqui tem 100. Então, pra eu encher esse aqui, eu vou ter que colocar quantos? Então, lembrado, esse aqui eu coloquei quantos? 5, porque com 5 eu conseguia fazer um litro, porque tinha 200. E agora esse aqui? Pra eu encher esse aqui, eu vou ter que botar quantos? Se esse aqui tem 100. Se eu botar o primeiro, eu botei 100. O segundo, mais 100. Ficou quanto? 200, aí botei de novo 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Então, eu tenho que botar 10 garrafinhas dessa pra encher isso aqui, ó. Se fosse nessa daqui, que é de meio litro, eu só precisava colocar 5 garrafinhas dessa. Colocando 5 garrafinhas dessa aqui, eu faço meio litro. Aqui eu já tenho que colocar 10. E olha a outra garrafinha aqui, ó. Só que essa aqui tem 400. E agora? Como é que eu vou encher um litro se eu tenho 400? Vamos lá? Eu tenho 400 aqui. E quero encher essa de um litro. Se eu botar a primeira garrafa aqui, vai ficar quanto? 400. Se eu botar a segunda, vai ficar quanto? 800. Mas se eu botar a terceira, vai ter um litro, que é mil. Vai passar. Então, eu só posso botar duas garrafinhas dessa. Aí eu tenho que pegar ou colocar metade. Ou eu vou pra uma de 100 ou uma de 200, tá? Então, já botei 800. Se eu botar uma de 200, eu faço mil. Se eu botar duas de 100, eu faço mil. E consigo encher um litro. E aí nós vamos pra um líquido de 150. 150 ml, ele é, ó. Um desse aqui, mais metade. Eu consigo encher um desse aqui de 150 ml. É o líquido, é o que a gente toma. Então, quando a gente... Vocês conseguem tomar meio litro de suco, meio litro de refrigerante, é muito. Vocês podem tomar 200 ou de suco ou de refrigerante, né? Porque se torna pouco pro nosso organismo. Agora, de água, a gente tem que tomar muita, tá? A gente tem que tomar bastante água durante o dia, que eu já falei na outra aula. A água é o líquido mais importante que a gente tem que tomar. Por isso que a gente tem que preservar a nossa natureza. Não poluir, porque senão a água fica poluída, né? E a gente precisa ingerir durante o dia água, tá certo? Lembrem sempre, medida, padrão de capacidade é o litro. Que é um litro ou mil litros. Passou, ele é múltiplo, mais de um litro. Menor, submúltiplo, meio litro, 400, 100, 150, 200, né? Um garrafão de água. Quem sabe quanto tem? Vocês sabem? Aquele garrafão que tem na casa de vocês de água. 20 litros de água. Então, tem, ó, 20 garrafas dessas dentro daquele garrafão. Pra fazer, pra conseguir encher ele. E se for encher com uma garrafa de 2 litros, eu só boto 10. Boto 10 garrafas dessas cheias dentro da garrafão, eu faço 20 litros, tá certo? Não esqueçam. Medida de capacidade é a mesma coisa que usar o líquido, tá certo? Pega aí a atividade, né? A folha, o livro. E vamos colocar em prática o que vocês já sabem, tá? Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Olá, galerinha do terceiro ano. E aí, turminha? Como é que vocês estão, hein? Olha, nós estamos já em andamento nas atividades, viu? Não fiquem com preguiça de realizar as tarefas, de assistir aos vídeos. É muito importante que vocês estejam acompanhando as atividades, certo? A nossa aula de hoje é de inglês. E hoje o assunto é um complementozinho do que a gente já viu. Lembra o que a gente já viu sobre a natureza? Sobre os componentes da natureza? O sol, a lua, as estrelas. Vimos coisas que tem durante o dia e coisas que tem durante a noite. E hoje nós vamos ver como fica o tempo. Então, essa atividade aqui vai ajudar vocês a responderem a atividade de folha. Então, bora lá. Primeiro tem o sol. O sol quente, ensolarado. Ensolarado em inglês quer dizer sunny. Sunny quer dizer ensolarado. O dia hoje estava muito quente. Ensolarado é sunny. Do lado dele tem umas nuvens, né? Quando vai chover, o clima fica nublado. Fica com nuvens. As nuvens ficam mais próximas. Nublado em inglês é glory. Glory quer dizer nublado. E aqui ao lado? Aqui ao lado está suvendo. O clima está suvoso. Suvoso em inglês é raining. Rainy quer dizer suvoso. Aqui do lado, infelizmente, a gente não tem esse clima, né? Que é quando tem neve. Nesses lugares em que cai a neve é muito frio. O clima está nevado. Nevado em inglês é snowy. Snowy quer dizer nevado. Aqui embaixo está muita chuva. Caindo raios, relâmpago, trovão. É um clima tormentoso. Tormentoso é stormy. Stormy quer dizer tormentoso, turbulento, né? Ao lado dele está com muito vento. Não tem antes que a gente se senta assim na frente de casa, né? E tem aquela ventania forte. Muito vento. O tempo ventoso é rindi. Rindi quer dizer ventoso. Aqui está o nosso querido arco-íris, né? Dizem que depois do arco-íris, do outro lado dele, a gente tem um ouro a encontrar, né? Será que tem mesmo? Arco-íris é rayball. Rayball é o arco-íris. É a suva e o sol, né? Quando eles se encontram, o raibe. E por último tem nubloso, com aquele clima tensozinho assim. É foggy. Foggy é nubloso. Então vamos lá repetir. Sunny. Clory. Rainy. Snory. E aqui? Estory. Windy. Windy. E por último, foggy. Desses aqui, qual é o que você mais gosta? Eu gosto mais de ensolarado, que eu amo o sol. Sunny, né? Para ir para a praia, para passear. Mas também gosto quando está chovendo, né? Para assistir um filmezinho, comer a pipoca. Chuvoso quer rainy. Também gosto de... Quando está ventoso, aquele tempo vento, friozinho, é? Rainy. E o desses daqui, qual é o que você não gosta muito? Que você não sente muita vontade nele, hein? Com certeza esse aqui, né? Chuvendo, caindo um raio, trovão, tempestade. Que é? Sterne. Que é tormentoso. Sterne. E o que eu queria muito conhecer, é claro que é o nevado, com neve, né? Que é snurry. Então, isso aqui, é como está o tempo. O tempo hoje, como é que está? Está sunny, curry, rainy. Como é que está o tempo hoje, hein? Espero que vocês tenham gostado da aulinha. Qualquer dúvida, podem perguntar aqui, Andresa. E respondam todas as atividades, tá bom? Um cheiro no coração. Até a próxima aula. Tchau, tchau.